É, Estevão, bolo tem ainda. E olha só que bolo delicioso. Já já você sai aí do estúdio e vem comer um pedacinho. Eu guardo pra você. Estamos todos aqui confraternizando, comemorando esses 16 anos da TVM. Muita gente que já passou pela telinha. Tá aqui. Vamos pegar. Vamos pegar um? Olha só, Silvano Marques. Querido, quem não lembra do Silvano fazendo reportagens? Silvano, quantos anos de TVM? Pois é. Desses 16 anos eu tive a oportunidade de participar, ao menos de 8, né? E a gente lembra de muita saudade das matérias, das boas, das matérias ruins. E a gente sabe que quem ganha sempre com isso é o povo de Matão, né? De ter o privilégio de ter uma TV na cidade, onde a gente pode mostrar tudo o que acontece e sem dúvida nenhuma, né? Você lembra de algum fato engraçado, assim, que marcou você ou alguma coisa? Não necessariamente engraçada, mas algo que tenha te marcado. Eu acho que a principal delas, né? O casarão da Fazenda Pau Dalho, que teve milhares de acessos, deu o que falar nessa matéria. Os outros amigos de imprensa comentaram sobre essa matéria, né? Que é o casarão assombrado, né? Eu tive essa experiência. Muitas pessoas tiveram a experiência de ir pra essa casa, então, essa matéria ficou marcante, né? Também, assim como outras, mas essa é uma das que mais puderam marcar, né? A minha passagem de 8 anos da TVM. E o que você tem a dizer, então, aqui, pra nós, né? Desses 16 anos da TVM? Parabéns. Parabéns a vocês que estão trabalhando, aos nossos amigos, né? Que estão trabalhando, os cinegrafistas, os apresentadores, os técnicos, né? E ao povo de Matão. Parabéns a vocês também, porque esses 16 anos de TVM, vocês também têm grande parte disso. Tá certo, Silvano. Obrigada. E aí, ó, Silvano Marques, comendo o salgadinho, o bolinho aqui, confraternizando. Curtem um pouquinho da festa. Há 13 anos, você escuta a voz deste cara, seja na TV ou na rádio, atualmente, da Ercio Neto. Tudo bem? 13 anos na TV? 13 anos de TVM. Eu não sou o pioneiro, né? Mas eu acho que peguei um bom pedaço dessa história, né? E que começou lá na Siqueira Campos, lá embaixo, né? É, lá no centro da Siqueira Campos. É, na Siqueira Campos, em 2003. Aí ela já tinha, já há um certo tempo, tudo. E desde então que a gente ficou. Alguns momentos eu saí do jornal, pra fazer umas outras coisas e tal. Depois voltei, saí, voltei e tô sempre pra aqui. Você não para, né? Não, e foi bom, né? Porque eu acho que você tem que ter uns estágios pra ir reciclando as coisas, né? E também pra sentir o que, às vezes, as pessoas estão querendo naquele momento. E também foi sempre essas saídas, ou alguns intervalos que nós tivemos, foi porque eu acumulava rádio e TV. Havia uma exposição muito grande, né? Você imagina duas horas no rádio, naquela hora, uma hora na TV, todos os dias. É uma coisa desgastante e acho que cansativa, às vezes, depois de certo tempo, pro telespectador e até pra gente que faz. Então, houve umas alternâncias aí. Houve um momento que a Carla Câmara, na época, apresentou. Depois eu saí de novo, depois veio o tempo, depois saí de novo, e pra você também, depois fizemos juntos. E é assim, né? O que mais te marcou nesses anos todos? Ah, eu acho que o debate dos candidatos a prefeito foi um momento bacana, entre tantos, né? Porque foi uma experiência, assim, é um tipo de trabalho difícil de fazer e ele saiu muito bem feito, né? Aquele debate dos candidatos, acho que foi a campanha de 2004. Enfim, aquele foi um debate que foi uma experiência nova pra Matão, né? Saiu da rotina. Aí, depois disso, teve um monte, né? Isso foi um desafio pra você? Eu acho que foi pra todo mundo. Foi um desafio. Talvez hoje não fosse tão um desafio assim, porque hoje você tem uma estrutura melhor. Mas pra aqueles momentos lá dos primeiros anos da TV, um debate, e do modo como foi feito, né? Com tanta competência por todo mundo, foi um baita de um desafio pra época, né? Bom, eu tô aqui entrevistando todo mundo, mas eu quero dar agora o meu parecer. Eu tenho boas lembranças de quando apresentava com você a previsão do tempo. É mesmo. E uma coisa que eu não esqueço, seu amigo índio, Toro Sentado. Toro Sentado, que fazia as previsões do tempo. E foi quando... Acho que foi quando você veio pro jornalismo, né? Foi quando eu entrei no jornalismo. É. E aí, depois, como geralmente acontece, aí a Carol foi pra outras áreas do jornalismo e tudo, mas ela deixou o programa, que era o Universo Feminino, e veio com a gente pra TV. E aí, no começo, pra ela soltar um pouquinho, a gente começamos, e depois a brincadeira virou hábito, né? Não, e todo mundo falava do índio Toro Sentado. Do índio Toro Sentado. Bom, choveu muito semana passada, você pôs seu amigo índio pra dormir, né? Você já pensou se aquela época lá fosse como na semana passada? A previsão do tempo? Meu Deus. Você ia gravar só um dia e deixar pra semana inteira. Chuvas, torrenciais, hoje em Matão. E ele podia ir embora pra praia, passear, porque ia chover todo dia. Mas foi bom. E... Eu acho que todas as fases foram boas, né? Foram boas. Tem... E teve bastante momento bacana. Mas eu acho que o debate foi um momento de superação mesmo, né? E saiu muito bom. Foi uma experiência legal. Legal, Daércio. Obrigada aqui, ó. Obrigada a você. E, bom, depois você conversa com o seu amigo índio Toro Sentado, tá certo? É, vou trazer a previsão do tempo pra vocês. Chuvas... Não tem previsão de chuva agora? Não. Não vai chover? Tá, mas chuvas até fim de janeiro, hein? Não é. É por causa do Elinho. Elinho faz chover. Mais que índio Toro Sentado. Tá certo. Esse foi Daércio Neto e a previsão do tempo. E com a TVM nasceu um programa de esporte especial apresentado por uma pessoa especial, Ronaldo Camargo, que tá aqui faz 16 anos na TV. Como que foi começar junto? Olha, nós estávamos comentando aqui agora, né? Nessa confraternização, pra mim, assim, uma alegria imensa trabalhar na TVM. Eu tive o prazer de fazer o primeiro programa da TV. Depois veio o jornal, né? Inclusive, nós fazíamos o jornal com um apresentador e uma apresentadora. Não é a primeira vez que isso acontece. Nós tínhamos um apresentador e uma apresentadora. E no esporte, um fato curioso, que eu não esqueço, é que no dia chovia muito, né? Como esse mês de janeiro, comemoração do aniversário. E eu não posso, não esqueço nunca mais isso. Nós tivemos que mudar o estúdio, o cenário do estúdio, de um lado pro outro, dentro de um programa com intervalo de três minutos. Porque chovia dentro do prédio antigo da TV. São fatos interessantes que a gente não esquece mais. O programa que a gente também apresentava, que era o TVM Agora, era um programa de culinária, entretenimento, esporte, entrevista. Nós recebíamos médicos, psicólogos, todas as áreas da cidade. E neste programa, nós fazíamos a culinária. Hoje, Carol e telespectador da TVM, você tem uma cozinha planejada para fazer tudo. Naquela época, nós planejávamos a cozinha e fazíamos acontecer. Era tudo no improviso. Tudo no improviso. Era muito gostoso. E a gente tem saudade desse tempo. Para você ter uma ideia, tinha um circo famoso, chegou na cidade. E nós colocamos o Aparício Esquina, naquela oportunidade, era o nosso repórter. Ele acabou fazendo, numa transmissão, nós tínhamos um link ao vivo. E ele, na rua da TVM, que é a Siqueira Campos, antiga TVM, ele saiu em cima do elefante do circo fazendo uma reportagem. Então, são fatos que a gente nunca mais vai esquecer. E a gente está muito contente por ela existir até hoje e sustentar e trazer aquela programação que o telespectador de Matão quer. É isso que a gente fica muito contente e se sente muito orgulhoso de fazer parte dessa história. Tá certo, Ronaldão. Aí, ó, nosso rei do esporte aqui na TVM, hoje na Saudades. E você, já já, vai ver mais uma conversinha com alguém. Confere mais um pouquinho aí da nossa festa de confraternização. E um dos grandes responsáveis em manter a TVM, hoje em dia, é o nosso querido diretor, Júlio Marichem. Júlio, como que você se sente em ver todo esse desenvolvimento da TVM ao longo desses 16 anos? Ah, é uma alegria muito grande, né? A gente poder comemorar mais um aniversário sempre é bom. É sinal que nós estamos aqui, estamos com saúde. E no caso da TV, é muito bom, muito gratificante a gente poder proporcionar, através das lentes da TV, das imagens, das matérias, para a nossa cidade, reflexão, informação, alegria, sentimento. É muito bom, muito bom mesmo. A gente começou esse projeto há 20 e poucos anos, por volta de meados da década de 90, onde nós fomos junto, onde um grupo de empresários, um grupo de pessoas da cidade buscou os caminhos para viabilizar a possibilidade de ter um canal de TV local, um canal de TV da cidade. E isso foi possível no final, na segunda metade da década de 90, a gente conseguiu essa autorização e conseguimos viabilizar em janeiro de 2000, né? Onde a gente ficou durante mais de um ano planejando, investindo, conhecendo tecnologia, visitando emissoras, conhecendo equipamentos. E fizemos um projeto, um projeto bem adequado à nossa realidade, ao nosso município, às possibilidades. E pusemos no ar a TV e hoje, você vê, já fazem 16 anos, né? E nesses 16 anos, algum fato, algo que te marcou muito? Ai, Carol, sabe o que é? São vários fatos, são muitas coisas que acontecem em um dia, né? Como eu citei hoje de manhã na entrevista da rádio, recentemente, semana passada, nós tivemos aí, infelizmente, um infortúnio aí, que foram as chuvas muito fortes. Então, o que marca a gente, geralmente, são esses fatos que sensibilizam, né? São os fatos que mexem com a gente, fazem a gente pensar. Eu posso te dizer que, especificamente, não tem um, mas acho que uma centena de acontecimentos aí que mexeu com a gente. É, fica com aquela sensação, por boa que seja a matéria, ou por má que seja a matéria, mas é aquela sensação do dever cumprido, de passar informação, né? É, isso aqui deixa a gente mais gratificado, como você falou, a sensação de ter feito a nossa parte, de ter cumprido o nosso dever e de ter o carinho de toda a cidade de Matão, né? A gente sente isso, a gente sabe que a TV é uma emissora muito, a TV é uma emissora muito querida, né? E a gente faz isso, realmente, com amor. Tá certo, Júlio. Muito obrigada pela sua entrevista. Parabéns pelos 16 anos da TVM. E agora, eu vou chamar o Esteves, lá do estúdio, porque ele tá louco pra comer um bolinho. Ele vai poder comer um bolinho, né? Vai. O pedaço dele já tá reservado, já. Obrigado a todos. Então, tá certo. Pronto aí, Estevão. Corre pra cá agora, que eu guardei seu pedacinho de bolo. Com você.